E aí galera, bom dia 10 e 15 da manhã Estamos passando aqui pela cidade de Manuel Vitorino Estado da Bahia, BR-116 A cidade tem uma modesta aí, mas é bonitinha Já registrado aí, hoje dia 22 de abril, 2015 Embaçando barraquinha de artesanato ali na frente Aquele cara que tá ali do lado, tá vendo aquele baú? O cara tá se matando rapaz, pra passar na frente de todo mundo Ele foi pela Marginal, tá passando as lombadas, arrebentando tudo Pra passar na frente de eu e o Paulão Olha o desespero do cara Tá que nem louco ali Só por Deus mesmo, né? Olha o desespero do cara Nós não estamos devagar não, mas ele tá no desespero Ele quer passar na frente de todo mundo Lá no pedágio ele já ficou cunhado lá Pra ter ficado, tem que pagar o pedágio lá Tá desesperado Olha, aqui é Manuel Vitorino Dizem que eu pedi pra mim filmar aí, não sei quem foi que pediu Pra filmar aqui, está dizendo que é Manuel Vitorino Cheio de Lombadinho aqui, hein? Olha o desespero do cara Meu Deus do céu, rapaz Tudo isso é agonia Cadê se não vai muito longe na vida, não? O cara tá num desespero ali Feito bastante birimbau aí, ó Artesanato Artesanato Rapaz, se você for gastar dinheiro com tudo que você vê na estrada Aí você fica duro, viu? É muita coisa Falou, galera Registrado aí, Manuel Vitorino Bahia Daqui a pouquinho nós estamos ali em Vitória da Conquista Vamos ver quantos km falta ali, ó 111 km Planalto 66 É pertinho aí Já já nós chegamos lá Um abraço Tudo de bom